chuva no sítio santa rosa, barra de santa rosa paraíba hoje é sábado 25 de março de 2023 muito trovão entraности, maspilhantes, abalando e santa rosa escuma para superintendentes rosa emерь à rallir a março. Cobrindo os carros Mais chuva aí brejinho Eita glória a Deus Deus é fiel Olha que maravilha as biqueiras Tudo sobrecarregada Com os poderes de nosso Deus É isso aí gente Só temos que agradecer o nosso papai do céu Ele é quem faz por nós Valeu Muita chuva Muita chuva Uma benção de Deus Tá caindo chuva Boa galera Boa tarde Para acirar inverno Tá escurecendo aqui gente Com chuva É chuva com força Em Brejo Santos Estado do Ceará 8h27 de março Em 2023 Valeu Tchau 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 Esse momento aqui, a janela da escada aqui da minha casa, estou filmando aí para vocês. A chuva do nosso limoeiro, do nosso Ceará, já foi bastante, esse mês aqui já tem a chuva. Dia 26 de Março, João Pessoa, Paraíba. Do canal Desbravão, no sertão, 25 de Março de 2023, tardezinha com chuva, precisamente às 4h30 da tarde. Chuva, boa, abençoada, graças a Deus. Tem chuva aqui pelo município, é uma novidade. Chuva, papai do céu que está mandando para a gente, pessoal. Olha aí como é que está aqui, Olinda, olha. O tempo está fechado aqui em Pernambuco, Olinda, Jardim Atlântico, 25 de Março de 2023. Eita, já chegou, esse aqui é pessoalmente, para desgravar no sertão, o canal de Lucas aí, ó. Já chegou, chegou, pancara de churro isolada, mas é só agradecer, adeus. Chuva, gente, mais chuva aqui na cidade do Monte Alegre. Hoje, domingo. Chuvendo aqui, ó. Dia 26 de Março, 7 da manhã, olha. Muita chuva, muita chuva, graças a Deus. A cidade de Santa Luzia, nesse momento, muita chuva, chuva é muito boa. Olha aí, ó. Calma. E aí, ó. E aí, ó. Ó, coisa bonita. Tá aqui, tá aqui em São Domingo do Cariri, Paraíba. Chuva. Chuva que Deus manda. Muita chuva, dia 25. Ó, vindo da Pernambuco. E aí, ó, vindo da Pernambuco. Chuva muito forte com o vento. São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos, Alho. Olha, o que é o nosso aqui? São Miguel dos Campos. Que arraso. Muita esporta, Chú. Ai, eu quero história. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô vendo aqui, cortei. 25 de Março. Tá chovendo aqui, cortei. A churra é maravilhosa de Deus. Obrigado.